Hoje foi um dia diferente em Presidente Menceslau. Tivemos uma tempestade de areia no horário do almoço. Um fato e um fenômeno que acabou surpreendendo a todos em Presidente Menceslau. E essa ventania também chegou em Presidente Prudente. Um outro assunto que a gente também vai destacar no nosso noticiário de hoje é a prefeita Bárbara Vilches que anunciou um tipo de economia para esse último trimestre do ano e também o pagamento de mais precatórios. Nós estamos começando o noticiário do blog aqui no blog do Toninho e também nos nossos canais de Twitter, Instagram, YouTube e Facebook. Hoje é uma sexta-feira dia 1º de outubro de 2021. Oferecimento Lojão do Amigo Bonfim onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Não se esqueça de fazer as compras, os presentes para o dia das crianças no Lojão do Amigo Bonfim. E também Colégio Escoteco, ensino de qualidade com tecnologia de ponta. Todo mundo prefere o Escoteco. E hoje o mês de outubro começou em Presidente Menceslau com o tempo nublado, o céu parcialmente nublado. Nós aproveitamos o dia que estava relativamente bonito para fazer algumas imagens pelo centro da cidade. Fizemos imagens da Avenida Dom Pedro II, da Praça Nicolino Rondó, mostrando inclusive as cores da primavera. Nós estamos na primavera, no início da primavera. Mas chegou na hora do almoço, um forte calor antecedeu a chegada de uma tempestade de areia na cidade. De repente, o horizonte para o lado sudeste do município mudou de cor. Nós tivemos, saiu o céu azul e entrou um céu marrom. E todo mundo ficou meio assustado com aquela imagem, uma imagem realmente muito forte. Nós fomos rapidamente para a rua, fizemos imagens desta chegada, desta tempestade de areia. Fizemos imagens de onde nós moramos. Nós moramos na região sul de Presidente Menceslau, na confluência das ruas Araribóia e Henrique Dias. Escolhemos imagens e mostramos a passagem desta tempestade de areia por Presidente Menceslau. E esse tempo, esse fenômeno, acontece, como disse um dos climatologistas de Presidente Prudente, porque nós tivemos uma longa estiagem e teve uma chegada de uma frente fria muito forte na região. Por isso, acontece esse tipo de fenômeno. Essa tempestade de areia passou por Presidente Menceslau e foi em direção de Presidente Prudente, onde fez muitos estragos. Nós estamos fazendo esse jornal hoje com um improviso para exatamente falar desse fenômeno. E tivemos, então, a passagem dessa tempestade de areia por Presidente Menceslau, seguiu para o sentido leste, atingiu também Piqueirobi e Santo Anastácio e foi até Presidente Prudente, onde causou danos, principalmente no aeroporto da cidade e ainda em alguns pontos do centro. Tivemos árvores derrubadas, tivemos fachadas de lojas no centro, no calçadão de Presidente Prudente, que foram arrancadas. Enfim, muitas coisas aconteceram com essa tempestade, com esse fenômeno natural que tivemos em Presidente Menceslau Marabal e Região nesta sexta-feira, dia 1º de outubro. Nós aproveitamos para falar de política agora em Presidente Menceslau e Região. Olha, de Marabal Paulista chegou a informação de que o prefeito Cido Sobral suspendeu as aulas na rede de ensino estadual e municipal devido a um surto de contágio de Covid nos últimos dias em Marabal Paulista. Marabal Paulista é a cidade que teve o menor número de contagiados por Covid na região, um dos menores números de morte também. Então as aulas foram suspensas porque surgiram alguns casos positivos. Cido Sobral fez lá um projeto e esse projeto entra em vigor já a partir do dia 4 até o dia 18 de outubro para suspender por 15 dias as aulas presenciais no município de Marabal Paulista. E agora de Presidente Venceslau. Olha, hoje a Bárbara Vilches, prefeita de Presidente Venceslau, fez um vídeo pelo Facebook, pelo seu canal de Facebook, para falar sobre o pagamento de mais precatórios e também para anunciar um programa de economia, de contenção de gastos dentro da administração municipal para o último trimestre desse ano de 2021. Vamos ver aí o que disse a Bárbara. Eu queria levar até vocês alguns números que raramente são expostos e esclarecidos, que é a respeito dos pagamentos dos precatórios. Em 2021, nós já pagamos um total de precatórios de 8.369.843,32 reais. Na semana passada, nós fomos informados pelo desembargador do DEPRE de um novo bloqueio que ocorrerá nas contas municipais de R$ 1.449.207,08. Esse novo bloqueio é referente ao emprevendo a parcelamentos de dívidas referente ao exercício do ano 2017, 2018, 2019 e 2020, no qual a gestão anterior não fez o pagamento. Desses 8 milhões que nós pagamos, R$ 7.028.850,93 reais são referentes a 2018, 2019 e 2020. Referente a este ano, a nossa gestão, o pagamento foi R$ 1.340.992,39. É muito importante vocês terem conhecimento e clareza desses números. Por que? Nem o servidor, nem o munícipe e nem a nossa população pode pagar o preço da irresponsabilidade de algumas pessoas. Espero que vocês compreendam. A partir do dia 1º de outubro, sairá um decreto com algumas medidas de racionamento, que é uma medida necessária para este momento. A gente precisa economizar e conter para que as contas fechem. Ninguém faz milagre. E encerramos o noticiário do blog neste dia 1º de outubro de 2021. Agradecemos aí a sua audiência. O noticiário do blog é um oferecimento do Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, com ótimos e lindos presentes para você no dia das crianças e também do Colégio Escoteco, ensino de qualidade com tecnologia de ponta. Sempre todos preferem o Escoteco. A gente fica por aqui deixando um abraço para você neste final de semana. Que tudo corra bem. Hoje tivemos chuva em Presidente Wenceslau, depois dessa ventania forte e esse susto que a população passou. Um abraço a todos e obrigado pela audiência. Tchau!